Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, vocês sabem qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas nubadas hein, vareus! Vem rir comigo no canal do Tio Bronze, o link tá na descrição, valeu! O cara ali tio, o cara ali tio, aqui tio, aqui atrás, atrás aqui tio, vem comigo tio, vem comigo tio. Até eu voltar, calma que o carro é devagar né. Não precisa mais não. Pera aí, eu sou velho, pera aí, ai meu deus, eu estou bugando aqui, pera aí. Tá fazendo tio, tá fazendo tio! O que é que eu faço o que? Ah é do nosso tio. Desce ai tio, desce ai velho. Vamos ver as armas do cara. São os mesmos caras da ultima missão. Snipe, o outro de longe, o outro Snipe, Duck, essa é boa aí. Ah é Duck de pobre e o Duck de pobre. Tá nada, tá nada. O cara tá lá na ponte tio. Tá descendo ai pelo leste. Tá lá, de Vegas lá ó. Pode ir pra ele, eu vou pegar meu carrinho aqui. Ó, acabei entrando no carro, não consigo pegar, dar respawn no meu carro, aí sim. Aí foi uma maravilha. Vou com o taque rosa aqui do PEG PUNA. O PEG PUN, O PEG PUN, O PEG PUN. O PEG PUN, Carra porra! O PEG PUN. Devei as 4x4 é mole ainda velho. Aí o cara chamou esse uh, eu vou pegar o carro. Ó, eu vou bater no carro, vou bater no carro pra ele virar. Bate 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 bate. Máte, 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 máte... Máte, máte, máte... Máte, máte, máte... Sniper, sniper, sniper! Ah, eu errei tudo. Ah, eu não sei o que eu faço. Não consigo visualizar o sniper. Sniper, galera. Sniper lá longe ele matou. Não. Errei tudo, errei tudo. Não, errei também. Caralho, como que é? Tem mais um vindo do leste. Tem mais um vindo do leste. Ué, esconderam o negócio na ambulância? Acho que sim. Galinha preta de mágoa aqui, ó. É outra galinha? Caralho, dois no leste, dois no leste. Ih, tem que levar, tem que levar. Três no leste, um morreu. Tem um mirado em mim, mirado em mim. Tem mais um aí, tem mais um. Peguei, peguei, peguei. Esse aqui tem é... Morreu. Tem uma galinha que nem um tio ali, pô. Tem uma galinha que nem um tio ali, pô. Tem uma galinha que nem um tio ali, pô. Mas eu sou galinha patica especial. Você não viu meu colete não? É verdade. Caralho. Caralho, eu tenho que recarregar gente. Quem vai consertar a coisa que tá meio explodindo. Ai, 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 ai. Toma ai, toma ai. Que burro, caralho. Vai explodir essa porra aqui. Vou deixar ela explodir. Não, não, não. Conserta ali, conserta. Não tem não. Eu não tenho, caralho. Eu sou um 9-5. Pera ai, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se protege, pode trege, pode trege. O cara vai me matar. Não sei quem vai te matar, né? Que eu não to vendo ninguém. Alguém vem no carro aqui, por favor. Entra ai, entra no carro já. Entra no carro já pra levar. 3, 2, 1, vai. Aí, o selhão fez a merda. Desgraçado. Acelera ai, caceta. Cuidado com o meu landau ainda. Fale a frente e vai matar o cara, filha da puta. É, não vou morrer ai não. Oxi, explodida de bobeira em. Mata os dois. Essa ai. Ai, a mulher não viu. Um minuto, um minuto galera. Olha, vai explodir o carro aqui, explode eles. Caralho, ta alto pra cacete. Explode o carro, explode o carro, explode o carro. Explode o carro, explode o carro, explode o carro. Eita porra. Empurra vei, empurra, empurra. Aí vem ele empalte. Ai, morri. Tio, ta vazando o som ai. Alô. Oi. Tudo. Porque eu tive tudo esses. Porra, fiquei contigo, tudo esses. Caralho. Tira os carros daí pra me botar o meu pra explodir aqui, rapidão, rapidão Tira o carro daí, Celion, tira o carro daí, Celion Não tem como, meu personagem fica bugado Não sai do lugar, quando o cara me prende e... Caralho, o cara tá de... Caralho Atrás, atrás Galinha atrás Ah, toma no cu, caralho Ae, pudeu Ae, pudeu Ae, pudeu Vai nele, vai nele, vai nele Ae, boa Talvei, pô, deixa a nar, pô Ae, ia ser, muito obrigado, pete, mano Muito obrigado O cara tá em cima e embaixo, fala pra mim Opa Ah, e o cara atrás O cara atrás O objetivo, o objetivo, o objetivo Tem o objetivo, o objetivo Eita, caralho Eita, caralho Vim passou ali, ó Coração Correta, minha Do... Aia Ó, tá vindo por aí onde você estava Tá vindo por aí onde por outro Por um aí por um aí por onde vocês vieram Pegou o carro e vai fugir, ó Não fudei de cá. Ah, sério isso? Então já vou pegar Vulcano. Vou pegar Vulcano então e alguém vai voltar. É uma briga de cego, Leonce. Aí foi a briga de cego que sabia. Aí você foi para um lugar que não tem spot para mim. O cara está chegando aqui, galera. O cara está chegando embaixo e está meado de Snipe. E o Shagbert-ni? A Shagbert-ni? Eu fui quase nao sem dedo né? Que bosta! Que cocô mais mal cagado! Ae eu chumbo grosso! Vai lá! Toca! Eu perdi a ti! Mata chumbo grosso! Mata chumbo grosso! Não se engança para o português playa. Seu noob!